Muitas vezes Deus faz questão de nos lembrar quem nós somos e quem ele é. Como por exemplo, para Adão, o Senhor fez questão de lembrá-lo após aquilo que ele havia feito. Adão, você é pó e ao pó você vai retornar. Adão havia se esquecido de quem era realmente o Criador e de que ele era a criatura. O livro de Juízes também vai nos dar um bom exemplo a esse respeito. O livro de Juízes vai dizer que quando Israel fazia algo que estava em desacordo com a vontade de Deus, ou quando fazia algo que desagradava a Deus, quando pecava, o Senhor permitia ou o Senhor os entregava a mão do inimigo. É como se Deus voltasse para Adão e dissesse, Adão, você é pó e ao pó você vai retornar. É como se ele dissesse para Israel, Israel, você é pó e ao pó você vai retornar. Fala pessoal, Davi aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos devocionais, que a gente está utilizando a Bíblia 3.65 para estar fazendo essas pequenas porções diárias da Palavra de Deus para alimentar o nosso dia, para nos dar esperança, para nos fortalecer. Eu quero convidar você, hoje tem mais um devocional. O devocional de hoje vai ser Juízes capítulo 4, versículo 1 a 5, versículo 31. Antes disso, quero pedir a gentileza de você, dar um apoio para o canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, vem fazer parte desse momento onde nós estudamos a Palavra de Deus todos os dias. E aqui, Deus vai agir com o improvável. Deus vai levantar uma mulher. A história que nós estamos estudando hoje é a história de Débora. Débora foi uma juíza dos tempos. Uma juíza no tempo dos juízes. Um tempo onde, na época em que as mulheres eram relegadas a um segundo plano, elas sempre eram deixadas em segundo lugar. Dificilmente considerava-se a opinião das mulheres, a vontade das mulheres, os homens sempre estavam em destaque. Por isso que eu comecei falando assim, Deus age com o improvável. Débora era uma improvável, porém a Bíblia vai revelar que o Espírito de Deus estava sobre ela, porque não só apenas ela era uma juíza, mas também uma profetisa. Ou seja, ela era aquele agente de Deus que trazia consciência ao povo, que o povo estava errando, andando por caminhos errados, e que trabalhava para a correção do povo, para que o povo fizesse a vontade de Deus. Se nós estudarmos o livro dos juízes, nós vamos ver que nem todos os juízes foram profetas ou proféticos. Lembrando que sempre nós vamos entender que o profeta não é necessariamente um adivinho. Ele poderia também adivinhar a respeito do futuro ou do passado, mas a função principal do profeta na casa do seme, do profeta no povo de Israel, não era o de fazer adivinhações. Era sim de guiar o povo pelos caminhos do Senhor e pela vontade do Senhor. E é muito interessante, porque Deus vai trabalhar com essa improvável aqui, e é essa improvável que vai livrar agora Israel das mãos do rei Jabim e do seu poderoso comandante Cícera. A Bíblia vai descrever esse cara como um comandante poderoso, porque estava à frente de um grande exército com carros, a Bíblia vai descrever que eram carros de ferro, algo que humanamente, olhando humanamente, não seria possível que os israelitas tivessem condições para vencer esse exército. E quanto mais tendo uma mulher à frente. Por isso que eu disse que é o improvável. Só que para Deus não importa. É uma mulher, é o filho do carpinteiro, é um garoto que pastoreava ovelhas. Não importa. O que vai interessar a lição que nós vamos tirar daqui é que o poder vem de Deus e não do homem. Ele vai deixar isso muito claro com a história de Moisés. Veja, Moisés, diferente daquilo que às vezes nós acreditamos, Moisés era um cara muito capaz, porque ele foi criado dentro do palácio de Faraó, ele foi criado por sua mãe, que era hebreia, porém ele também foi treinado nas artes egípcias. Então ele era um cara muito bom na oratória, ele era um cara forte. Tanto é que o que a cena vai nos demonstrar é que ele mata um egípcio com as próprias mãos. Ora, matar um homem com as próprias mãos, imagina o quanto essa pessoa precisa ser forte para simplesmente com as suas próprias mãos matar um, ainda mais um soldado. Nós estamos falando aqui de um, talvez se fosse um ser humano comum, ok, mas nós estamos falando de matar um soldado treinado. Moisés mata esse cara com as próprias mãos. Porém, ele vai experimentar um exílio de 40 anos sendo pastor de ovelhas do seu sogro. Após 40 anos, Deus o chama numa situação onde agora ele entende que ele não tem mais forças para ser o libertador de Israel. É fácil entendermos que podemos fazer qualquer coisa quando temos força, conhecimento, quando somos jovens, quando estamos do auge do nosso vigor. Mas é na fraqueza, na fraqueza dos servos dele que o Senhor vai aperfeiçoar o poder dele. Aquilo que ele fala para Paulo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é diante disso que nós estamos aqui. Nós estamos diante de Deus mostrando para Israel. estou usando aquilo que é improvável. Estou usando essa pessoa que talvez a sociedade não coloque fé nenhuma nela, mas eu estou usando ela para cumprir todo o meu propósito. É isso que Deus vai fazer aqui. Deus vai utilizar Débora. Débora vai chamar um cara chamado Barak para que a ajude estando à frente do exército de Israel. Porém, ela vai passar uma mensagem da parte de Deus para Barak, que é a seguinte mensagem. Você não será honrado nessa empreitada, ou nessa batalha, ou nesse plano, porque Deus entregará os seus inimigos nas mãos de uma mulher. Não estava falando apenas dela, Débora como a cabeça daquela empreitada, daquela cruzada, mas estava falando também de uma outra mulher chamada Jael. E é ela quem vai ser responsável por matar o grande general Cícera. Veja como isso é interessantíssimo da parte de Deus. Veja como Deus usa os improbáveis para cumprir o propósito dEle, para que a excelência do poder seja dEle, e não nós. Zacarias 4, 6 vai dizer assim, Assim diz o Senhor a Zorobabel, Que Deus nos abençoe, que possamos entender no dia de hoje que a excelência do poder vem de Deus. Nós vamos usar vasos de barro para que a excelência do poder possa habitar dentro de nós. Assim como Débora foi cheia do Espírito Santo, é isso que o Senhor quer fazer com os servos dEle hoje. Ele quer que sejamos vasos de barro para a excelência do Espírito. Esteja dentro de nós. E não pela nossa força ou pelo nosso conhecimento, mas pelo Espírito Santo de Deus agindo por meio de nós, através de nós. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto